Eu tenho um vizinho rico Só me chama de quadrado Amorando a mesma moça Vejam só o resultado Um dia a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta A corrida da paixão Campino corre no carro Você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda Me esperar lá no portão Quem do dois chegar primeiro Vai ganhar meu coração Ele calibrou os pneus Apertou bem as luelas Eu derrei o meu cavalo E tem asas nas canelas O granfino entrou no carro Pulei em cima da cela Ele funcionou o motor E fechou bem as janelas Chamei o macho na espora Já vem por baixo Eu entrei pelos atalhos Pulando cerca e pinguela Quando terminou o asfalto Ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira Toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro Dei um beijo na donzela Quando o granfino chegou Eu já estava Nos braços dela O progresso é coisa boa Reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza Que criou esse produto Essa vitória foi minha E do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços Desse matuto